Boa tarde, estamos iniciando o Unisportes desta quarta-feira, ontem tivemos jogos clássicos onde o Figueirense empatou, literalmente empatou com a equipe do Cristiúma e como foi prometido nós vamos conversar nesse primeiro bloco, a grande parte desse programa é em cima da equipe do Marcílio Dias e este primeiro bloco tem apoio do Raio Roda Ciclopeça, a sua casa, a sua bicicleta, ali na rua Estefano Zé Vanoli no bairro São Vicente. O Jânio já está aqui a postos e vamos dessecar o Marcílio Dias que há menos de 30 20 dias. Os 20 daqui, menos de 20, menos de 20 dias o Marcílio Dias estará estreando na segunda divisão Boa tarde Jânio, você que tem acompanhado mais de perto a equipe do Marcílio Dias, como é que está o Marcílio Dias? A estrutura montada por essa nova diretoria, o elenco já está treinando, como é que está a situação do Marcílio Dias? Boa tarde Eladio, boa tarde amigos de casa. O Marcílio Dias está já se movimentando aí há 25 dias, quando começou a chegar os jogadores o Marcílio Dias fez uma opção de primeiro trazer o jogador sub-23, fez algumas parcerias, fez uma parceria com o Eduardo Urã que é um empresário, um dos maiores empresários do futebol brasileiro e que tem uma equipe lá em Minas Gerais que é a Tombense. Então de lá vieram cinco jogadores do Tombense e outros jogadores aí de todos os cantos do Brasil Cinco na faixa do... Dos 23, todos eles na faixa do 23. Aí vem mais um goleiro do Curitiba, vem mais dois jogadores do Paraná Clube veio um jogador do Bahia, veio um jogador do Bahia que o Bahia emprestou para o Marcílio Dias veio mais quatro jogadores lá do Rio Grande do Sul, com o Altonio Gil conhecia e conhecia muito bem e ficou praticamente montado a estrutura do Sub-23. O Marcílio Dias fez uma reforma ali nos seus alojamentos inclusive fez uma parceria com uma empresa e essa empresa, em contrapartida, devido a eles colocarem placas e outras mídias dentro do Ercílio Luz, acabaram doando para o Marcílio Dias camas box de primeira qualidade. Eu estive pesquisando, inclusive no mercado, Eladio, cada cama daquela que essa empresa mandou custa R$ 1.700,00. Realmente, coisa de primeira qualidade. Chegou 20 camas, está para chegar mais 10 camas, né? A maioria desses jogadores Sub-23 estão ali nos alojamentos do Marcílio Dias. O Marcílio Dias fez uma reestruturação da sua cozinha. A princípio ele tinha contratado uma pessoa, não deu certo. Então, para não prejudicar os jogadores, ele fez uma parceria com o restaurante aqui no centro da cidade e os jogadores estavam fazendo refeição nesse restaurante. Mas, a partir dessa semana, o Marcílio Dias está reativando a sua cozinha e vai começar a servir na cozinha. Os jogadores acima de 23 anos, todos eles já estavam mapeados, né? Alguns jogadores estavam jogando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que vai acabar nesse final de semana, nesse final de semana, deve acabar a segunda divisão. O Marcílio Dias tem jogadores mapeados lá no Avenida. Tá, mas esses são os atletas acima de 23 anos, né? Acima de 23 anos. E só introduzindo aqui, eu estava conversando com o Ercílio hoje, pela manhã, e o Ercílio, ele estava em dúvida se pode contratar somente 5 atletas acima de 23 ou pode contratar mais? Pode contratar mais, tá? A inscrição para o Campeonato Caternese é, no máximo, 38 jogadores. 38 jogadores, tá? Por jogo, o clube pode pôr em campo somente 5 jogadores acima de 23 anos. Banco. Hã? Jogando ou banco. É, ou banco. Relacionado. Relacionado. Ele só pode ter 5 relacionados. Ou jogando ou jogando no banco. Exatamente. Mas tu pode contratar quantos você quiser, né? Que eu acho uma grande bobagem. Eu acho que você tem que contratar 6, 7 no máximo, né? E os demais, realmente, garotos. Então, o Marcílio Dias pode contratar quantos jogadores quiser. O Marcílio Dias fez a opção de contratar só 5, Elatio. Eles fizeram a opção de contratar só 5. E o treinador, o Útcio Coutinho, inclusive ontem entrevistei ele para a Rádio Univali, e ele é muito claro. É claro que esses jogadores são diferenciados. Mas se eles chegarem aqui e um garoto de 23 anos estiver muito melhor que eles, vai jogar o garoto de 23 anos. Com certeza. Isso é uma lógica, né? Então, isso não garante que o jogador acima de 23 anos vai chegar e vai ser titular, em absoluto. Vai jogar quem estiver melhor. Então, o Marcílio Dias, e hoje eu estive conversando com o Antônio Gil pela manhã. Ele se ultranziu do jogador Paraná, que é um volante muito qualificado. O Paraná, inclusive, tinha sido anunciado como o primeiro reforço. Isso, anunciado como o primeiro reforço acima de 23 anos. E, na segunda-feira, ele alegando problemas pessoais, né? Como sempre, né? É, como sempre. Problemas pessoais. Com certeza, algum clube fez uma oferta maior para ele. E ele foi. Esse é um risco que todo clube corre, né? Então, agora o Marcílio Dias está aguardando mais. Tem clubes aí que o Marcílio Dias tinha jogador já pré-acertado. E que não se imaginava que esses clubes iam passar da segunda fase da Série D. E o Tonio Gil ontem me confessava que tem jogadores desse time de Série D que praticamente já está classificado para outra fase. Então, agora, esses jogadores vão ter que fazer uma opção, né? Ou permanece nesses clubes e corre o risco de fazer um mata-mata e cair fora e ficar desempregado, ou vir para o Marcílio Dias. Porque o Marcílio Dias não pode mais esperar, né? Nós estamos aí há menos de 20 dias, né? Estamos há menos de 20 dias e precisa, realmente, que esse jogador chegue. Ontem, na entrevista, o Uds Coutinho, eu fui lá, assisti o treino ontem, uma correria, cara, porque é só garoto. Aí fica até difícil, porque todo mundo quer mostrar e quer mostrar de uma vez só. E tu conhece como é que é garoto, né? E você acaba não identificando a qualidade técnica, porque eles ficam realmente muito ansiosos, né? E para que você realmente consiga detectar quem é quem, tu tem que ter um ponto de equilíbrio. Tu tem que ter um jogador mais velho. Calma, garoto, segura e tal, né? Porque os garotos estão afoitos. Então, o Uds Coutinho falava na entrevista que ele quer que chegue o mais rápido possível esses jogadores. Até para definir o grupo, né? Exatamente, para definir o grupo e o esquema tático dele, né? Porque tu já foi treinador, tu sabe. Você monta um esquema tático conforme o jogador que você tem na mão. Não adianta você querer montar um time ofensivo se tu não tem jogador ofensivo. E aí, um detalhe, né, Jânio, esse campeonato, ele é turno e retorno. O turno classifica o campeão... O campeão é o campeão do turno contra o campeão do segundo turno. Campeão do segundo turno. Não, não, minto, minto, minto. A segunda divisão é assim, o campeão do turno, campeão do segundo turno, se houver campeão do segundo turno, tá? Mais os dois melhores classificados. Dois melhores classificados para fazer o quadrangular. Mas se um time... Esse quadrangular não é o quadrangular, é o mata-mata. O mata-mata, não é semifinal. Se um clube ganhar o primeiro turno e ganhar o segundo turno, mesmo assim, vai ter uma segunda partida para decidir quem será. Aí, nesse caso, o campeão espera, o segundo e o terceiro melhor colocados jogam entre eles, e quem ganhar joga a final com o clube que ganhou os dois turnos. E já subindo, logicamente, vai brigar pela segunda vaga. Ganhou os dois turnos, já subiu, né? É, o campeão do turno já subiu. Já subiu, exatamente. Aí o... Nesse caso. Nesse caso. Não, campeão do turno, campeão do retorno, vão para o mata-mata, pode os dois campeões ficar e o terceiro e o quarto subir. Pode até acontecer. Não, não, não. Aí o primeiro e o segundo melhor colocados, fora o campeão dos turnos, faz um jogo entre eles. Não, não. Eu estou dizendo o seguinte. Se classificar o campeão do turno, campeão do retorno, dois, aí vem os dois melhores colocados. Isso. Então os dois melhores colocados, o segundo e o terceiro, vão jogar no mata-mata. Então jogando no mata-mata, joga o primeiro contra o quarto e joga o segundo contra o terceiro. Aí o quarto ganha e o terceiro ganha, os dois campeões podem dançar. Eu não acho justo. Podem dançar. Eu não acho justo. Mas foi uma decisão dos clubes, eles queriam realmente que houvesse o mata-mata, até por uma questão de renda e valorização, etc. Então vai ser dessa forma. Não acho justo, mas a maioria aceitou e depois não pode reclamar. Então nós tivemos ontem uma reunião na Associação de Clubes de Santa Catarina, que agora realmente a Associação de Clubes está defendendo os clubes, porque no passado a Associação de Clubes fazia o que a federação queria. Agora o Luiz Henrique, que é o presidente da Associação, ele é o presidente do Tubarão. Inclusive o Havaí não gostou de algumas decisões e acabou saindo da Associação de Clubes. O Havaí pediu o seu desligamento, não concordando com a nova diretoria e com alguns passos que ele pretendia dar. É, mas isso já é uma briga política. Já é. Eles já brigaram para ser o presidente, para ser o presidente. E agora ele acabou saindo. Então houve uma mudança também de estrutura, da arbitragem da Federação Catarina de Futebol. Criou-se agora um novo departamento, saiu todas aquelas pessoas que estavam no departamento de arbitragem. A federação, através do presidente Rubinho, convidou o Antônio Marquinhos, para ser o presidente dessa comissão. E ele esteve nessa reunião conversando com todos os presidentes de clubes, até para que se amenize um pouco a situação de arbitragem, porque está muito difícil. O Marcelo Dias também esteve lá presente. Então o time do Marcelo Dias está praticamente montado. Vai fazer agora, Eladio, três jogos treinos. O primeiro jogo treino vai ser amanhã, amanhã às 8 horas da noite, aqui em Pissarras, contra o time do Lagoa. Até eu quero corrigir uma informação que eu dei, eu dei na Rádio Unival a informação que o campo do Lagoa era aquele campo do lado da BR. Não é aquele do lado da BR, é lá no bairro Lagoa, lá para dentro. Tem que fazer o retorno e voltar para dentro. Então, esse jogo vai acontecer amanhã, esse jogo treino, lá na cidade de Pissarra. Esse jogo com o Lagoa. Com o Lagoa. E daí, na semana que vem, no dia... Não, já no dia 17, ele faz um jogo treino contra o... O dia 17, contra o Brusque. Contra o Brusque. E no dia 19, ele faz um jogo treino contra o Beck, o Blumenau. O Beck que foi o campeão do primeiro turno da Série C. Que, aliás, era um bom teste para o Marcelo Dias. Até eu comentava com o Hudson que esse talvez seria o mais importante onde ele conseguisse realmente medir. Então, assim, os jogadores do Marcelo Dias estão trabalhando há 25 dias. Há 25 dias estão trabalhando no Gigantão das Avenidas. Primeiro o preparo físico, depois trabalhos técnicos e estáticos. Só que teve um problema, né, Eladio? Como choveu praticamente aí 15 dias, né? O time não tinha treinado em grama natural. Impressionante. Só em grama sintética. Inclusive, nós brincávamos, né, que o Barra que vai jogar na grama sintética trabalha só duas vezes por semana aqui no Barroso. Ele vai jogar aqui, mas no contrato que eles fizeram, ele pode usar só duas vezes por semana. E o Marcelo Dias estava usando todos os dias sintéticos, né? Então, o Marcelo Dias hoje está mais adaptado do que o próprio Barra. Agora, não. Anteontem, o Marcelo Dias fez uma movimentação lá no campo do Cruzeiro. Lá na Itaipava. Ontem fez uma movimentação muito forte ali no Marcelo Dias. E o time eu gostei, assim, sabe, Eladio? É aquilo, né? Aquilo que nós estávamos falando, né? Os garotos são muita coisa. É uma incógnita, né? É uma incógnita. Você pode... É aquilo o seguinte. Essa competição vai dar frutos ou não vai dar frutos? É. Entende? Se os meninos que forem aproveitados hoje, por todas as equipes que vão participar, dos 23, não tiver qualificação suficiente para que dê um embalo, porque queira ou não queira, deve dar 60% de quem está jogando. É, mas só que assim, os outros clubes também. Agora, esses, por exemplo, esses jogadores do Eduardo Urã, tá? São jogadores de qualidade. Esses jogadores estavam lá na Tombense. A Tombense fez uma opção para jogar a Série C com jogadores mais experientes e acabou emprestando esses jogadores. Então, são jogadores que estão na atividade. E nós conhecemos o Eduardo Urã. Ele tem um olho clínico para descobrir jogador de qualidade, né? Então, se ele levou esses jogadores, com certeza são jogadores de qualidade. Eu espero que realmente essa competição traga frutos, porque é a grande oportunidade do jovem poder ser lançado no mercado do futebol, porque há uma obrigatoriedade de ter a maioria dos atletas nessa faixa etária. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos falar ainda a respeito dos participantes da Série B do Campeonato Catarinense, das possibilidades e também falarmos da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Unisportes e esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E nós estamos aí falando do Marcílio Dias, que estreia o campeonato da segunda divisão. E agora vamos tentar dar uma observada aqui, juntamente com o Jânio, com relação aos participantes e os pretendentes das duas vagas que vão ascender à primeira divisão em 2018. Ô Jânio, nós temos aí a participação do Marcílio, do Concórdia, do Juventus, Jaraguá, Fluminense, Guarani, Camboriú, Ercílio Luz, Operário e o Barra. Dessas equipes aqui, você tem conhecimento do trabalho que está sendo feito equipe por equipe ou é desconhecido? Não, a gente tem acompanhado sim, né. Pra mim, tá, os favoritos, ou pelo menos que estão fazendo um trabalho muito forte e eu tenho acompanhado e sempre quando entro na competição, obviamente o Guarani é uma das equipes que vai brigar, né. O Guarani sempre... E o Ramírez é o treinador. O Ramírez é o treinador. Inclusive o Ramírez é o treinador da base também, do Sub-17, que vai fazer a semifinal contra o Marcílio Dias no próximo sábado às 15h30 aqui no Gigantão das Avenidas. Então, torcedor marcelista, vocês têm um compromisso no sábado às 15h30, apoiar os garotos do Marcílio Dias. Sub-17. Sub-17, que está na semifinal do Campeonato Caternense de Futebol. Vai enfrentar o time do Guarani, que é um time extremamente qualificado, é o time que ficou em primeiro lugar, até porque eles têm uma base muito forte. No primeiro jogo aqui, como é que foi? Não, no primeiro jogo deu 3x3 na fase classificatória. É, deu 3x3. Então já deu pra observar o time deles? O único ponto, os únicos pontos que o Guarani perdeu no Campeonato foi pro Marcílio Dias. Ele ganhou todos os jogos e empatou o único jogo, que foi com o Marcílio Dias aqui. Então o Marcílio Dias acabou ficando em quarto, vai pegar o Guarani, primeiro jogo sábado aqui, 15h30 no Gigantão das Avenidas e no outro sábado lá. Em relação à segunda divisão, o Guarani é um dos times que vem forte, o Camboriú está fazendo um time forte, competitivo, o Rodrigo Casca, que é um treinador de muita qualidade, né? Eu conheço o Rodrigo Casca, já trabalhei com o Rodrigo Casca lá em Lages. Ele era o treinador, ele estava lá no Paraná. Já trouxe os jogadores acima de 23 anos, né? E realmente são jogadores de muita qualidade. Então eles estão se preparando. Fizeram um amistoso com o time do Havaí, os que não jogaram, e ontem eles acabaram perdendo por 2x0. Mas jogou, os jogadores que não foram pro jogo do Havaí ontem à noite, acabou participando. Então é um time muito forte. O Barra promete vir forte também. E o Ercílio Luz, tá? Então vai ser um bom campeonato. É, vai ser um muito bom campeonato. O Operário de Mafra já falou que vai vir com o Sub-23. Não vai investir. Não vai investir, não tem como. Inclusive, o prefeito não cedeu o estádio. Uma briga política muito grande lá com o Edmar, que é o homem forte do Operário. Vai jogar em Itaiópolis, ali, 20 quilômetros ali da cidade de Mafra, né? E os demais clubes, o Juventus Jaraguá do Sul, agora estava com uma dificuldade muito grande, mas conseguiu o patrocinador e agora já está ensaiando aí, com certeza, deve ir forte. O Jaraguá vai vir com o Sub-20. Então, na verdade, ó, vai brigar Guarani, Ercílio Luz, Marcílio, Barra Camboriú e Juventus. Que é um bom campeonato. Nós temos seis aí brigando por duas vagas. Seis equipes a 60%. É, bem equilibrado. E o Concórdia é aquela incógnita. O Concórdia falou que vai vir com a agorizada mesmo, com o Sub-20 deles. E ele tem uma parceria com a Chapecoense, que empresta alguns garotos para ele. Então, em síntese, vai ser mais ou menos... Agora vai ser um grande campeonato, tá? O Jaraguá está com dificuldade. Ainda não sinalizou aonde vai jogar. Ainda não sinalizou. O Marcílio Dias estreou dia 2 contra o Jaraguá fora de casa, mas não sabe aonde que é por enquanto. Então, um espelho do que vai acontecer na segunda divisão, com a participação do Clube Náutico Marcílio Dias, que está fazendo um trabalho sério, um trabalho concentrado para fazer realmente acontecer nessa competição. E nós tivemos ontem aí a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde tivemos o Clássico envolvendo o Figueirense, que teve mil problemas durante a semana, jogador que brigou, jogador que discutiu, jogador que não fala com o treinador, um monte de coisa. E aconteceu 2x2, Figueirense, contra a equipe do Cristiano. Vamos dar uma olhadinha na tabela da Série B? Campeonato da Série B. Sétima rodada, Náutico 1, Paraná 2, Guarani 2, Paissandu 0, Londrina 1, Oeste 1, Figueirense 2, Cristiúma 2, Goiás 4, Boa Esporte 1, Juventude 3, ABC 0, CRB 1, Vila Nova 2. O jogo das 21h30, Ceará 1, Santa Cruz 3, América Mineiro 1, Internacional 1, Internacional 1. Está empacando mesmo, hein? Luverdense 4, Brasil de Pelotas 0. A classificação após a sétima rodada, em primeiro lugar, Juventude com 17 pontos, segundo, Guarani com 15, terceiro, Vila Nova com 14, quarto, Santa Cruz com 12, quinto, Internacional, que já saiu do G4, 12, sexto, Goiás com 11, sétimo, Paissandu com 10, oitavo, Ceará com 10, Oeste com 10, está no nono, e o décimo é o Paraná com 9 pontos. Também com 9 pontos, Londrina está na 11ª colocação, décimo segundo, América Mineiro com 9, ABC com 9, Figueirense com 8 na 14ª, o Brasil de Pelotas na 15ª com 8, o CRB está na 16ª posição com 7 pontos, na zona de rebaixamento, Luverdense 7, Criciúma 5, Boa Esporte 5 e Náutico 2. No Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, a sétima rodada, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Esporte e São Paulo, Vitória e Botafogo, Atlético Goianiense e Havaí, Havaí tem que ganhar, Atlético Goianiense é o penúltimo colocado. Esses aí são os jogos do Campeonato da Série A, do Campeonato Brasileiro. Ô Jânio, esse problema do Figueirense, um problema interno, um problema que o Marquinhos, que era líder, era ídolo da equipe, o zagueiro goleador, ele deu uma entrevista aí dizendo que não converte com o Márcio Goiano, o Goianiense não dá bola para ele, o que mais está vendo lá essa situação? E é ruim, né? É muito ruim isso, né? Isso não existe. Aliás, isso é uma falha muito grande da diretoria do Figueirense, né? Porque os dois recebem salário, trabalham para essa empresa e precisa ser chamado a atenção. Você não pode ir a público dizer que você não gosta do seu colega de trabalho, principalmente o teu superior. E o que que houve com o Love, que o Love disse em 90 dias e tal, o salário? É, daí começaram a fazer postais, bem, aqui em Florianópolis, tudo bem, mas aqui o mês tem 90 dias. Aí vai o Marquinhos, é, aqui também tem 90 dias o mês, né? Insinuando que realmente está três meses atrasado o salário do Figueirense, né? E isso tem atrapalhado muito o Figueirense. E eu, inclusive, me surpreendo porque eu assisti os primeiros jogos do Figueirense. Começou bem, né? Nossa, eu falei assim, esse time vai subir, esse time vai subir, esse time joga muita bola. E, de repente, começou a acontecer esses problemas internos, Eladio, e o time descamou, não ganhou de mais ninguém, o treinador tornou-se um cara ranzinza, escolheu os bruxos dele. Você vê ontem, por exemplo, ele perdia de 2 a 0 para o Cristiúma, e o Cristiúma dando um banho de bola no Figueirense. O torcedor começou a gritar o nome do Marquinhos para provocar o seu treinador, dizendo que o Marquinhos quis mandar a mensagem que o Marquinhos estava com a razão e o Goiano estava errado, o seu treinador. O Goiano estava com o Luíde, um grande atacante, que, aliás, foi um destaque da Série B do ano passado, foi o artilheiro, era do Série B, o Corinthians foi lá e comprou o Luíde. Mas, como ele é muito garoto ainda, emprestou o Luíde para ele dar uma rodada, mandou para o Figueirense. E o Goiano pegou e colocou o Luíde no banco, e colocou os jogadores que o Arino trouxe do interior de São Paulo, que é o novo diretor de futebol. Aí começou essa briga. E ontem, perdia por 2 a 0, colocou o Garoto, e o Garoto fez dois golaços. Dois golaços, realmente. E na Série A, nós teremos a participação do Havaí, jogando fora com o Atlético Goianiense, e a Chapecoense pega o Vasco. É, a Chapecoense pega o Vasco, né? Eu estava vendo algumas entrevistas aí do pessoal da Chapecoense, e eles prometem mudar a postura deles a partir do jogo de hoje contra o Vasco, Eladio. Porque é inadmissível um time como o time da Chapecoense, que joga um belo futebol, tomar o gol da forma como estava tomando, né? Tomou seis no Grêmio, foi lá jogar contra a Ponte Preta, quando abriu os olhos estava perdendo de 3 a 0. Tomou nove gols, né? É. Então eles vão começar lá de trás e vão se organizar, né? O Havaí tem uma missão muito difícil, mas precisa buscar pontos, senão está fadado a cair. Falou, Jânio. Muito obrigado pela participação em mais esse programa, falando aí do Marcelo Dias, deixando o nosso torcedor totalmente à vontade e sabedor de que está passando lá no Marcelo Dias. Agradeço a sua participação e, com certeza, estaremos juntos aí ainda essa semana, talvez semana que vem. Vamos tocar o barco, hein? Estamos aí, foi um prazer. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.